Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, amigos? Aqui quem fala com vocês aí, ó, Carlos Maggioli, beleza? Eu venho aqui apresentar aqui, ó, mais uma encomenda que chegou aí, lá da Gearbest. Cartãozinho de memória aí, 64GB, né? É, mandaram para mim, entendeu? Não foi compra, foi mandaram para mim, como um brinde da Gearbest. Eu vou fazer agora a apresentação dele que vai, que chegou agora. Aí eu vou abrir ele aqui, nem botei a câmera no suporte, entendeu? Rapidinho aí, ó. Chegou pra mim, menos de 15 dias chegou pra mim, entendeu? Me avisaram que estavam mandando. Aí eu vou ver aqui, nem sei qual marca é, entendeu? Nem sei qual marca é. E aqui, vamos ver, vamos ver, opa, opa, opa. Aqui, ó, opa, 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 beleza. Vamos ver aqui. Opa! Cartão de memória da Samsung. 64GB aí, ó. Lacradinho, lacradinho. Classe 10. Aqui tem... A numeração dele, ó. Classe 10. É, obrigado. Obrigado aí, Gearbest. Vou mandar pra mim aí um brinde desse aí, sem eu pedir. Entendeu? Brigadão mesmo. Tá? Apresentação aí do... Vou abrir depois pra colocar na câmera. Entendeu? Valeu, gente. Boa noite aí pra vocês. Tá? Comendo a sua era essa mesmo, tá? Forte abraço aí. Valeu, Gearbest. Brigadão, tamo junto, hein. E aí